Olá galerinha da UBR e Olimpíadas Brasileira de Robótica, estamos aqui mais uma vez resolvendo as questões de prova da UBR. Prova de 2021, nível 3 sextos e sétimos anos. Questão 7, o futuro da logística pode passar pela robótica. Ao menos é o que propõe a Boston Dynamite com seu novo robô empilhadeira. A máquina da companhia consegue organizar caixas em um armazém com o nome de Andri. Ele é capaz de carregar até 15 kg paletes de no máximo 1,7 metro de altura e se deslocar dentro do espaço. Opção para agilizar o trabalho em fábricas, o Andri consiste apenas em um protótipo, sem qualquer data para ser finalizado. Suponha que as caixas deslocadas pelo robô sejam cubos com um lado de 60 cm e que o peso de 4 caixas seja 22 kg. Sabendo que foram movimentadas no total 9 caixas, o peso e volume total é... Para resolvermos esse exercício, temos que aprender que o volume de um cubo, que é uma figura geométrica espacial composta por fáceas no formato de quadrados, é obtido através da multiplicação da área da sua base pela sua altura. Então temos que multiplicar 60 vezes 60 vezes 60 e o resultado multiplicar por 9 caixas. O resultado é 1.944.000 cm³. E para descobrir o peso, basta fazer regra de 3. x igual 22 vezes 9 dividido por 4, que vai ser igual a 49,5 kg. Então a resposta correta é a letra B de Beléria. Assista as outras resoluções das provas anteriores em nosso canal do YouTube. www.youtube.com.br 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 www.youtube.com.br